Fala galera do canal, tranquilo? Tio John aí na área, vamos jogar mais um jogo aí, lançamento do Xbox, né? Na verdade o jogo não é um lançamento, é o Dead or Alive 5, mas ele traz uma novidade, chegou uma novidade bastante interessante aqui para o jogo, né? Que a gente vai conferir aqui agora. O Dead or Alive 5 é um jogo que já saiu já tem um tempinho, né? É um jogo de luta da Tecmo, do Team Ninja, que criou o Ninja Gaiden, e é uma série de renome que já tem bastante tempo no mercado. Nasceu nos arcades, passou pelo Saturno, pelo Playstation 1, Playstation 2, Dreamcast, Xbox, e hoje a gente vai jogar a versão do Xbox One aqui, que trouxe uma novidade hoje muito interessante. É ela mesmo, a mais tiranoi. do King of Fighters. Aí, fazendo a sua estreia aqui no Dead or Alive. Na verdade foi um pacote, né? Eventualmente esses pacotes do Dead or Alive trazem alguns conteúdos, já houveram pacotes aí que trouxeram os skins do... roupas, né? Do desenho... Aquele ataque dos titãs, né? Tem... Ele já foi lançado até com alguns personagens do Virtua Fighter, né? E agora chegou a Mai do King of Fighters. É uma grande novidade. Ela... Eu comprei no Xbox One, ela saiu por R$ 15,80. O preço até é bastante razoável. Mas é apenas ela, a versão básica dela. Existem pacotes ali de 50, 54 reais, se não me engano, que traz outras roupas, né? Para até outros personagens, né? Com aparências... É... Como a dos personagens... De alguns personagens, né? Do King of Fighters. Se não me engano é a Yuri... E a Rinoco. Até apareceu ali, né? Mas... A gente vai jogar... Eu peguei só a versão básica. Vamos aí conferir, né? Como ficou a Mai Shiranui. Vamos jogar aqui o modo arcade. Vamos ali no solo match. Vamos jogar aqui no normal, né? Aí temos aí. Do jogo aí. Para os personagens tradicionais. Praticamente todo mundo aberto. Eu só não abri essa daqui, na altura. Ainda não comprei ela, mas eu vou comprar. Prometo. E aqui é a Mai, né? Temos aí a Mai Shiranui toda linda, toda poderosa. Empunhando seu leque. E vamos jogar com ela. Não temos muitas roupas, né? Só temos duas roupas disponíveis. É a roupa azul e a roupa vermelha. Que são exatamente a mesma coisa. Só muda a cor, né? Vamos com a vermelha, então, né? Vamos escolher ela. A Mai ficou muito bacana. Eu gostei muito mesmo dela. Ficou muito legal a personagem. Ela veio com todos os... Todos os golpes dela, da... Da série King of Fighters, Fat of Fury, né? E muitos combos, né? Ainda entrou alguns golpes diferentes. Aí temos o arremesso. E uma sequençazinha. Esse golpe é muito útil. Muitos combos, fáceis de fazer. Muitos combos, fáceis de fazer. Não vamos brincar, porque... Não dá muito certo, né? Ficou muito bonito o visual dela. Muito bem feito. E aí E aí E aí E aí Esse foguinho no chão é o melhor golpe que ela tem Pode fazer ele Emendar vários combos Melhor fazer perto da parede Ah quase Ahhh Foi Linda mãe Ficou excelente o visual dela Dead Oralive 5, né Esse 5 já é um jogo bonito, né E é um jogo que eu gosto pra caramba, cara E as pessoas quase não falam muito dele, né Na verdade eu gosto muito da série Dead Oralive Eu acho uma série muito bacana Desde a época que eu jogava no Saturn, né Há muito tempo atrás Esse 5, ele trouxe muitas adições legais, né Ficou muito bom E cada vez que ele atualiza, ele vai ficando melhor, cara Ele vai trazendo mais conteúdo, mais coisas legais É um jogo que eu recomendo muito, cara Essa foi fácil, né Tá linda essa mic, cara E aí, ó A Raquel do Ninja Gaiden Pra quem conheceu, né Jogou o primeiro Ninja Gaiden, né Ou Ninja Gaiden Sigma no Playstation 3 Conhece essa personagem É um personagem muito bacana Ô, moça Devagar Que isso? Nossa Violenta ela Nossa, que isso, moça Saiu ou não vai? Saiu ou não vai? É isso? É isso? Eu acho doído, mano É isso? Pode dar mole pra ela não, hein Isso aí, mãe Arrebenta E aí o Jack do Virtua Fighter Com roupa de Papai Noel Eu não tô entendendo porque Que tão aparecendo tantos personagens Com roupinha de Papai Noel Várias vezes que eu tô jogando Tão vindo vários personagens Com roupinha de Papai Noel Não é Natal, não é nada Entendendo porque O que é isso? Nossa Não consigo fazer nada Caramba, deixa eu ver Nossa Toma Será que agora eu consigo uma reação? Consegui pelo menos um round, né Vai ter que garantir o terceiro Ele bate muito, cara Muito forte Nossa Deixa eu fazer nada Bom, infelizmente Bom, infelizmente não deu pra virar Mas Chegamos longe E conhecemos aí Um pouco da mãe, né Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like pra gente Tá bom? Pra ajudar E se inscreva no canal Caso você ainda não esteja inscrito Tá ok? Para acompanhar os nossos vídeos aí Tá ok, galera? Agradeço aí por ter acompanhado Tá bom? E nos vemos aí no próximo vídeo Um grande abraço Valeu Tamo junto